Queridos internautas, que bom nos encontrar nessa oportunidade. Quero aqui desejá-los um bom dia e nesta oportunidade de estar fazendo-lhes um convite. Convite este que em muitas ocasiões a pessoa se encontra triste, abatido, amargurado, cansados de tanto sofrer nesta vida, nessa luta e debatendo de porta em porta. Então lhe faço um convite, venha à Igreja Apostólica conhecer o Consolador da Promessa de Jesus, a Santa Rosa e o seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, pastor de nossas almas nesses tempos que tudo fazem para protegê-los e ajudarem a serem felizes e vencedores nesta vida. E com isto gozarem da perfeita paz, que é a bênção do nosso glorioso Deus, Pai Celestial.